Olá, estamos em pleno portal 888, hoje é dia 8 do 8 de 2024 que somando dá 8, por isso o portal 888 e hoje o dia merece somente energias elevadas, positividade para que você atraia sorte, prosperidade, abundância, sucesso tudo de melhor na sua vida e para mantermos essa conexão eu vou te ensinar um mantra para você repetir hoje o dia todo aliás você pode repetir esse mantra para sempre, então você vai guardar esse mantra, salva esse vídeo, curte, compartilha passa essa informação para mais pessoas, porque a abundância é sobre você distribuir, não segurar absolutamente nada então faça como eu sempre ensino, entra em estado meditativo, faça as três respirações esteja num local onde ninguém vai te interromper, entra nessa conexão e repete esse mantra que eu vou te ensinar agora repete, repete, repete muitas vezes, com muita fé e muita confiança e claro, positividade tudo dá certo para mim, todos os dias eu alcanço pontos impensáveis dentro do universo eu estou construindo a minha riqueza dia a dia eu sou Deus em ação eu sou Deus em ação eu sou Deus em ação está feito, está feito, está feito é só isso e mantenha essa conexão, essa energia elevada porque hoje nós estamos em pleno portal de manifestação de realidade hoje você pode receber o seu maior sonho aquilo que você mais intencionou para a sua vida pode se tornar realidade a partir de hoje então, seja muito bem-vinda muito bem-vindo para me acompanhar e receber tudo que eu trago aqui para você alcançar a sua prosperidade e claro, viver a prosperidade com facilidade que é o nosso mantra eu vivo a prosperidade com facilidade e conta comigo nessa sua jornada de prosperidade gratidão abraço de luz a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima live tchau